Obrigado. A receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei complementar 38-2023, o qual o comunica e avoca a relatoria. Passa-se a primeira fase do aula do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposição e sujeito à prestação do plenário. A reunião está suspensa. ... que estão aqui, demais servidores, que o presidente vai distribuir avulso e nós vamos deixar as nossas emendas, requerimentos de obstrução para amanhã, haja vista que não vai adiantar esticar a discussão hoje, que não vai votar. Então, como ele não vai chamar daqui seis horas, vai chamar para amanhã. Nós achamos por bem fazer o enfrentamento amanhã, então. Ok? Obrigado. Ok. Projeto de lei complementar. Complementar, passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições e sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número 38-2023. Na qualidade relator da matéria, determina a distribuição em avulso do parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, com pauta previamente divulgada, e para a próxima reunião extraordinária, ser realizada amanhã às 10h35, para apreciar o PLC 38-2023. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.